Blumenau foi a cidade escolhida para realizar a segunda edição da Feira da Indústria de Embalagem, Gráfica e Comunicação Visual. O evento inicia hoje à tarde e você acompanha os detalhes agora na tela do meio-dia. A feira vai apresentar 70 expositores e marcas durante 4 dias. As equipes trabalham nos retoques finais dos estandes para receber cerca de 8 mil visitantes. A região de Blumenau foi escolhida para sediar a segunda edição do evento por ter mais de 300 empresas no setor. Vão encontrar produtos, serviços, impressão. Você terá aqui uma gama de produtos que poderá estar fazendo com que você se torne muito mais competitivo no mercado. Foi escolhido Blumenau pela sua importância dentro do Parque Gráfico de Santa Catarina. Blumenau é a região onde tem mais gráficas e as maiores gráficas do estado. A abertura está marcada para as 3 horas da tarde de hoje. Uma das inovações tecnológicas apresentadas é a impressora 4 cores, produzida por uma empresa alemã. O diferencial de uma máquina dessas 4 cores é a qualidade de impressão. É superior, uma máquina bicolor. O evento é voltado somente para a indústria e acontece até sexta no setor 1 do Parque Vila Germânica. A visitação inicia às 3 horas da tarde e encerra às 9 da noite. Muito bem, mais uma vez a Vila Germânica sendo o palco aí de um grande evento, não é? Muito bem, mais uma vez a Vila Germânica sendo o palco aí de um grande evento.